Olha aqui ó o que acontece na rua Francisco Pólito, Vila Prudente, número 180, olha, na altura do 180. Alguém durante a madrugada, olha, que acabou fazendo a sujeira que acabou fazendo aqui na rua. É entulho, é madeira, é tudo que tá, olha, a calçada não dá pra atravessar e a rua também. Acabou ocupando um pouco de espaço da rua e um pouco de espaço da calçada. E além disso, pelo que os pessoal que moram aqui estão falando, tem um bueiro bem embaixo desse entulho. Então muito desse entulho que a chuva acaba indo pra dentro do bueiro. Então a prefeitura precisa cuidar disso, não pode deixar esse mau exemplo ficar muito tempo na rua. Isso aqui tem que ser logo coibido pra não dar mau exemplo pra mais gente fazer isso com a cidade de São Paulo. Porque a cidade de São Paulo não merece isso, tá bom?